Muitas novidades do mundo da medicina natural e sugestões de tratamentos naturais. Fique ligado! Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu sei no João, capítulo 1, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem. Amado, desejo que te vá bem. Amado, nos estúdios da novamensagem.com.br para levarmos ao ar mais uma edição do nosso programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, a partir das 20h. Hoje, ao vivo aqui na Nova Mensagem, depois de um final de semana maravilhoso, viajei na quinta, na sexta-feira de madrugada, Fui a Salvador, na Bahia, voltamos ontem à noite, conheci pessoas maravilhosas, Encontrei ouvintes do programa de saúde lá em Salvador, onde eles estavam ansiosos, porque já sabiam que eu ia para lá, Estavam ansiosos por me conhecer pessoalmente. E eu fiquei muito feliz. Encontrei gente de Fortaleza, encontrei gente de Rio Grande do Norte, encontrei gente da Bahia, encontrei gente de Pernambuco, Pessoas que já nos acompanham há um tempo pelo rádio, e aí tivemos a oportunidade de nos encontrar pessoalmente, De nos conhecermos pessoalmente. Foi uma alegria muito grande, foi uma festa muito grande, e agora voltei, enquanto eu estava viajando, A minha equipe auxiliar estava fazendo a mudança do consultório, e já estamos de casa nova. Rua Piauí, número 50, não é mais na Avenida Moreira César 504. Agora na Rua Piauí, número 50, onde fica a Rua Piauí? Segue a Avenida até a Praça 9 de Julho, e aí inclina-se para a Avenida Eugênio Salerno, aquela que termina na Afonso Vergueiro, ali no Shopping Sorocaba. Quando você estiver descendo a ladeira da Eugênio Salerno, a penúltima rua à esquerda. Se você estiver de carro, você não vai poder convergir, é o termo correto, né? Você não vai poder virar à esquerda, você vai ter que fazer um retorno, contornar. Então, o que você faz? Faz o retorno na frente do Shopping, e sobe a Eugênio Salerno. A segunda, à direita. Bem na esquina tem uma escola de cursos ali, microcampo. Dizem que é bastante antiga, eu não lembrava, diz que é bem conhecida, curso de computação, microcampo. Dobrou na esquina e está a microcampo. A próxima casa é a sede, a nova sede do Projeto Plátano. E ainda está sem placa na frente, mas vamos colocar uma placa bonita, bem identificada. Lá dentro ainda estamos arrumando, mas já vou começar a atender amanhã de manhã. Primeira pessoa amanhã do consultório novo. E já estou com a agenda lotada. Ainda estamos organizando muitas coisas que... Telefone, telefone está lá, já funcionando. Internet, não temos ainda internet em todas as salas. Então, vai estar a internet só a partir de talvez quinta-feira, tá? Mas eu estou feliz de casa nova. E ali está a sede do Projeto Plátano para receber alunos para cursos e também os pacientes, os interagentes para atendimento, ok? O telefone do consultório continua o mesmo. Anote aí. 33 26 17 47. Esse é o telefone lá do consultório, beleza? Mas hoje estamos aqui no rádio para começar mais um programa. E aqui no rádio, você já sabe as portas de entrada. A porta mais usada por mim para abrir para você entrar aqui é o WhatsApp do programa. 15, anote aí. Vamos relembrar? 15 9 8118 5655 15 9 8118 5655 Mesmo vocês que estão aqui entrando, me acompanhando pela live. Eu gostaria que vocês falassem comigo pelo WhatsApp. É melhor. Por exemplo, Neudi Bortoncelo não entrou pela live ainda. E ele já foi direto lá na página do professor Edomar. E deixou o seu recado. Olá, professor. Boa noite. Ligado sempre no programa para aprender cada vez mais sobre saúde. Uma bênção de Deus. Ô, Neudi. Passo fundo, né? Encontrei um médico que estava lá no evento. Eu já tinha ele nas redes sociais e lá conheci ele pessoalmente, de Erechim. Erechim. 70 quilômetros aí de Passo fundo. Ok? Curte a página do professor Edomar Cunha. Compartilhe a página. E você que está pela live, compartilhe a live. Convide seus amigos. Marque seus amigos para que possam acompanhar também o assunto de hoje à noite, que é um assunto muito quente. Ok? Olha só, pelo WhatsApp 15 981 18 5655. Dá um feedback para nós. Como é que está o programa? O som? Está tudo ok? Não está conseguindo acompanhar bem pela live? Baixe o aplicativo. Eu encontrei uma pessoa lá, Lenice. Lenice. Ela não entrou aqui ainda, mas ela disse que estaria me acompanhando. A Lenice de Rio Grande do Norte. E ela mostrou no meio do evento, assim, mostrou o celular para mim. Eu digo, o que ela quer mostrar? Estava lá o aplicativo da Nova Mensagem, que ela me acompanha pelo aplicativo, né? É perto de Mossoró. Perto de Mossoró. Encontrei um outro rapaz também, parece que é de Mossoró, que também me acompanha. O Júnior me acompanha aqui pela Nova Mensagem. Então, vocês que estão me acompanhando, mandem um feedback, mandem um alôzinho para mim. Como está chegando o programa? Está tudo ok o som? Olha só. Jonas. Olá, professor. Boa noite. Põe meu nome no sorteio. Jonas. Tá? Quem mais? Quem mais? Malu. Olá, amigo. Tudo bem? Estamos na escuta. Melhorou, Malu. Como diz o outro. Melhorou depois que sarou, né? Quem mais? Eliane de Contagem. Hoje pensei em você ainda, Eliane. Falando com uma outra aluna aí de BH, lembrei de você. Estou ligada. Bom programa. Abraço. Aguarde aí que vem um programa fantástico, Eliane. Vem um programa fantástico. Ok? Quem mais que está aqui conosco? Olha só. Olha só. Vamos lá. Oi, doutor. Tudo bem? Quero participar do sorteio. Manda um abraço para minha mãe, Eunice. Mas quem escreve é a Joyce. Então, o Jonas já foi colocado, né? A Joyce. Quem mais? Só um pouquinho. Deixa eu organizar aqui. Entra muita mensagem. O Denis, como sempre conosco, pedindo para colocar o filho Pierre no sorteio. Quem mais? Boa noite, professor. Tudo bem? O meu filho tem 18 anos. Está com o ferro muito alto no sangue. E também está com cristais na urina. O que seria bom? Obrigada. E coloque o nome da Gabriela para o sorteio. O que? Fernanda? Você tem filho de 18 anos, Fernanda? Nossa, não sabia disso. Olha só. Ferro alto demais. Só ocorre com ingestão de ferro animal. Então, para de usar carne. Para de usar produtos animais. Ok? Faça a cura do limão. Você já sabe a cura do limão, Fernanda? Ensina a cura do limão para ele. E para os cristais na urina. Olha só. EgoLife. Um produto que vai fazer uma limpeza no sistema urinário. Dois sachês por dia. E também um chá de salsa. Ou então, vamos dizer assim... Vamos dizer... Melancia batida no liquidificador. Com semente e tudo. Fantástico, ok? Boa noite, professor. Gostaria de saber o que é bom. E o que pode ser. Eu sinto um incômodo na garganta. Parece que estou engasgada. Você pode me ajudar? É a Marilene. Oi, Marilene. O negócio é o seguinte, ó. São muitas coisas. Pode ser um problema de esôfago. Ok? De repente, uma hérnia de esôfago. Pode ser, né? Pode ser um refluxo. Pode ser um problema de tireoide. Então, precisaria avaliar mais de perto. Ok, minha amiga? Mas colocamos o teu nome aqui. Marilene. Beleza? Marilene para o sorteio. Quem mais que está aqui conosco? Boa noite. Por favor, gostaria de saber o que é bom para aumentar a imunidade. Pois meu filho de 12 anos e minha esposa tem muita alergia. Rimite. Coloca o nome de Valéria no sorteio. É o André que pede. Valéria. Ô, Valéria. Ô, André. Eu tenho tido muito sucesso. Hoje alguém me escreveu pedindo dica para Rimite. Escreveu fora de hora do... Mas me pedindo dica para Rimite. Eu mandei. Tira o leite e os derivados. Pronto. Tira o açúcar. Se quiser completar, tira o trigo ou diminui muito o trigo. 80, 90% dos problemas foram embora. E aí eu escrevi para essa pessoa que hoje me pediu. Eu disse, acrescente dois suplementos. OmniPlus e One Per Mil. One, se escreve One, O-N-E, P-E-R, Per Mil. M-E-A-L. Em inglês é um por refeição. One Per Mil. One Per Mil e Omni Plus. Adeus, Rimite. Adeus, alergias em geral. Ok? Levanta a imunidade da pessoa. Claro, ajudando na alimentação. Beleza? Boa noite, professor. Aqui é o João Carlos de Tu. O que seria bom para aftas? Meu neto de oito anos tem muita. Nessa idade, João Carlos. João Carlos é meu ex-aluno. Tem que ver o que está acontecendo com a alimentação dele, João Carlos. Dá uma ajustada na alimentação. Não é mesmo? E poderia fazer um chazinho de tanchagem ou trançagem. Ok? Às vezes as aftas... Eu já fiz um programa aqui sobre isso. Antes de você, acho que, entrar sintonizando, João. As aftas podem ter um problema relacionado com a imunidade. Se você... Porque criança não vai tomar coisa muito ruim de gosto. Fazer bochecho. E eu recomendo bochecho com chá de tanchagem. Bochecho com chá de... Ou então mascar a folha do abacateiro. É simples, João Carlos. Mas tu quer ver se for de origem imunológica? Dá um Omni Plus, que é gostoso para ele tomar. Um Omni Plus. E se possível, um AOE. Pronto? Porque o AOE trabalha no estômago. E o Omni Plus na imunidade. Pronto. Resolve. Questão de aftas. Beleza, meu irmão? Um abraço. Boa noite. O que é bom para aumentar a taxa de glicose? A enfermeira mandou minha neta colocar bastante açúcar numa mão. Ai, eu não me falo isso. Se ela falou isso, eu tenho que mandar essa enfermeira aprender de novo. Voltar a estudar, minha nossa. É, a Luísa do Rio que escreve. Olha só, Luísa. Quando cai a glicemia... Sabe, Luísa, todo hipoglicêmico não bem tratado é um passo para a hiperglicemia. O que é isso? Isso é hipoglicemia, o caso do seu neto. A sua neta. Isso é hipoglicemia. Não tratada essa hipoglicemia, Luísa, está a caminho do diabetes. Regule através da alimentação. Tire os carboidratos de alto índice glicêmico. Tipo o açúcar, o pão, a batatinha, a batata inglesa. A bolachinha. Essas coisas que é muito rápido. Em vez de dar suco para a menina, dá fruta. Porque o suco absorve a glicose muito rápido. Então, a fruta não. O bagaço vai ajudando a assimilar devagarinho. Se assimila muito rápido, dá o efeito rebote. E aí cai a glicemia. Beleza? Agora, você poderia dar aquela formulação que eu sempre falo aqui. Zinco, cromo, vanádio, molibdênio. Regula. Ok? Castanhas, nozes, amêndoas, também regula. Beleza? Boa noite, professor. Coloca o nome de Rosimeire. Rosimeire Maria Malagô de Ribeiro no sorteio. Quem escreve é a Elisa. Rosimeire Ribeiro, então, para abreviar. Beleza? Boa noite, doutor. Tudo bem? Aqui é Ana Paula. Meu filho de sete anos está com cachumba. Gostaria de saber o que posso fazer para eliminar esse vírus mais rápido. E diminuir o caroço no pescoço e a febre. Coloca o nome no sorteio, Ana Paula. Ô, Ana Paula. Olha só. Dá uma vitamina C para ele aí. Ele está com quantos anos, seu filho? Sete anos. Dá uma vitamina C de 500 Mg a C-Win? Dá para ele aí a cada duas horas? E se tu pudesse dar para ele um Omni Plus junto com o One Per Mil? Ah, em dois, três dias ele está ótimo. Não tem mais problema nenhum. Ok? Boa noite. Fiquei sabendo do seu programa por uma prima. Tenho problema de dor de cabeça. Já faz muitos anos. Ninguém consegue descobrir as causas dessas dores. Hoje mesmo estou acamada por conta dessas dores. Gostaria de saber o que posso fazer. Gostaria muito de participar do sorteio. Cleide Cirino Alves. Cleide, anote aí, Cleide. Vou te aliviar a tua dor de cabeça agora, na hora do programa. De repente dá tempo, até no final do programa, de tu já me mandar um feedback. Mandar um retorno para mim. Olha só. Arruma dois baldes grandes, largos aí, Cleide. Dois baldes, bem largos. Coloca a ferver umas três panelas de água. Num balde você coloca a água fervendo, tempera com água fria, mas que deixe ela bem quente. Beleza? No outro balde, ao lado, você vai colocar água da torneira, água fria. Você vai sentar em frente aos dois baldes, vai mergulhar os pés até cobrir a panturrilha da perna, a barriga da perna. Vai mergulhar três minutos na água quente. Imediatamente. Um minuto na água fria. Três na água quente, um na água fria. Três na água quente, um na água fria. Cinco vezes. Três e um, quatro. Cinco vezes quatro, vinte minutos. Deixe um pouco de água quente ali do lado. Ok? Para renovar. Vai te aliviar. Agora à noite. Você já vai poder até mandar um feedback depois. Agora tem que vir a causa. Eu precisaria te avaliar. Marque o telefone do consultório, Cleide. 33 26 17 47. 33 26 17 47. Mas até você conseguir um horário comigo, Cleide, vou te recomendar dois, três suplementos alimentares. Não é remédio. É suplemento alimentar à base de vitaminas, minerais, extraído de plantas, que talvez só esses três suplementos já te resolva o teu quadro grave de dor de cabeça. Anote aí. Magnus. Magnus. É um complemento à base de nutrientes num sachêzinho. Tu vai cortar a pontinha do sachê, um pela manhã, o outro à tarde. Dois por dia. Aí o segundo suplemento, Cleide, o segundo suplemento, Kenyan. Kenyan. Ok? E o terceiro suplemento, Estar Bien. Estar Bien. Ok? Kenyan. E o Estar Bien. Uma colher de sopa do Kenyan, uma colher de sopa do Estar Bien, num copo de água, três vezes ao dia. Você vai dizer o que ele fez comigo. Foi tirar com a mão o teu problema. Ok? Agora eu gostaria de te avaliar, porque a gente não gosta de tratar a doença, gosta de tratar o doente. Rapidinho agora. Eu quero abrir o telefone da nova mensagem para dar uma oportunidade para quem quer falar comigo pelo telefone. 33 18 9307 Aguarde aí, o pessoal que estão me acompanhando pela live, eu já vou ler o nome de vocês. Vocês, enquanto isso, vão compartilhando a live. O assunto de hoje à noite está sensacional, mas está liberado agora o telefone da nova mensagem. Mesmo você de fora, de outro estado que queira falar comigo, aí você vai descartar 0, operadora, que você vai escolher, 15, 33, 18, 9307. Fui molhar a garganta aqui. 15, 33, 18, 9307. Quem começou aqui comigo na live? A Griselda Secam, e já entrou compartilhando a live. Alessandra Ribeiro, né, de São Paulo, a Evil Valmer, a Eli Rachais, ah, boa noite, professor. Oi, lo escuchare por la rádio. A Eli é lá de, acho que Santa Cruz, né, da Bolívia. Áurea Silva, Márcia Ferreira Lobo, de Brasília, boa noite, Celina Canavan, Jair Fontal, ah, Jair, vai nos visitar, Jair, agora no novo endereço do consultório, Rua Piauí, número 50, estamos lá para te receber, quem mais aqui? Quem mais aqui? Quem mais? Gislaine, Valéria Clatti, de Porto Alegre, a Daline, lá de São Sebastião do Caí, e a Gislaine escreve, professor, quem faz controle da pressão, pode tomar cloreto de magnésio? Só se for uma pressão muito alta, provocada pelo rim, aí não deve. A Maria Bethânia Rocha, lá de Recife, a Márcia Regina Salvato, a Dona Gir, entrou aqui, a Ivete Pérez, olha só, quem quer que eu coloque o nome para sorteio, tem que pedir, senão eu não sei de onde você é, não dá para lembrar todo mundo, beleza? a Celina Canavan, pede para eu repetir o número, qual é o número? O número para ligar aqui? 33 13 18 9307 33 18 9307 Estão ligando aqui no WhatsApp, não posso atender, mas vou atender o telefone agora. Alô, boa noite? Boa noite. Com quem eu falo? Boa noite. Oi, Dona Ivanil, quanto tempo! Eu sabia que estava guardado num cantinho aí da minha cabeça, essa voz, essa voz baixinha. Tudo bem com a senhora? Tudo, vai ser bom. Ah, tomou chá de sumiço, desapareceu. Não, o que eu posso lhe ajudar hoje? Ivanil, pronto, já foi colocado. O meu filho, só que a gente me deu um licador, se a gente foi aí, eu não sei se está o nome dele, mas eu estou rolando tudo para tudo. Está tudo bem, graças a Deus. Então, uma boa noite. E a coluna? É, vamos lá, vamos ajudar ele. Magnus e Power Maker para a coluna, dá isso para ele. Ele está viajando. Ah, ele está viajando. É, mas se ele, se ele carregar o Magnus e o Power Maker com ele na viagem, nossa, vai desaparecer os problemas de coluna dele. E ele vai viajar com, com muita energia, sem sono nas viagens, sem nada. Magnus, esse é um produto e o outro é Power, se escreve, se escreve P-O-W-E-R, Power, agora Maker, M-A-K-E-R, Power Maker. Liga lá no consultório que a Bárbara lhe orienta. mas excelente para ajudar quem tem hernia de disco na coluna. Ah, isso é outra história, beleza. Beleza, mas isso já vai ajudar ele, tá bom, minha amiga? Boa noite. Beleza, já foi colocado. 33 18 9 307. A Bisa, diz aqui, Bisa Motoqueira, boa noite, estamos na escuta, professor. Se puder colocar o nome de Marcos Souza. Esse nome é diferente, hein? Marcos Souza. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Boa noite. A Rita, que já ligou aqui antes? Isso, só me interiçando, a minha irmã que vai falar, vou passar pra ela. Beleza. Boa noite. Alô, boa noite, como é o seu nome? Maria das Graças. Maria das Graças. E aí, dona Maria das Graças, o que que eu posso lhe ajudar? Eu estou com dor abdominal, nada, nem me veria em paz. Dor abdominal? Mas e a senhora foi no médico? E o que que o médico lhe diz? Ah, quantas vezes por dia a senhora faz cocô? Ah, eu não ia me testar, não estava na casa de mim, sabia que o meu negócio de mim disse, foi um dia, eu vou tentar, eu faço o meu negócio de mim, pois é, só que o povo de Minas come torresbo, come muito, não come não? e comeu muito queijo para lá, não? Não, nem me testemunha. Ah, que bom. E a senhora sente que está com gases? Sim. Pois é, de repente teria que tomar um chá aí, de algumas plantas carminativas, plantas que ajudam a eliminar os gases. Anote aí, faça um chazinho bem forte, de erva doce, misturado com alfavaca, alfavaca, erva doce, e camomila. E aí toma aí 4 a 5 xícaras do chá, mas o chá é bem forte, faça aí umas 4 a 5 xícaras, para tomar morno, quentinho, durante o dia, ok? E agora eu vou lhe sugerir um produto, só que eu precisaria lhe avaliar primeiro. Mas enquanto a senhora não consegue passar numa consulta, anote o nome de um produto que vai trabalhar muito nas dores abdominais. É A-O-E, três letras o nome do produto. A-O-E. Isso, toma 50 ml, 50 ml pela manhã em jejum, e 50 ml na hora de dormir. A-O-E. Isso, A-O-E. São só três letras. A-O-E. É, é de eu. Isso. Então, eu não sei o dia da treta, atrás de tomar e tudo, tem um problema grave. Nós, a gente está tendo que se botou. Eu não sei o que deu. E, ó, melão, bate o melão no liquidificador, com semente e tudo, sem coar, na própria água do melão. Usa duas, três vezes por dia. E a chance do que já pode. Então, não, mas aí eu precisaria de avaliar. Este, a-O-E, já vai lhe ajudar a levantar suas defesas, se for câncer. Tá bom? Melão é para útero, ovário, trompa, todo esse baixo ventre aí. Oi? É, bate ele na própria água dele, com a semente, e não coa, ingere tudo aquilo. Não, com casca não, só a polpa e a semente. bate. Bate, isso. E, ó, na hora que se come melão, não se come nada, nada, nada próximo. É só melão. Tá bom? É, usa melão, umas duas horas depois, já pode comer outra coisa. Tá bom? E como é que, vamos deixar o seu nome aqui, Maria das Graças, né? O seu nome está aqui para um sorteio. E aí, se não sair no sorteio, liga lá no consultório, marque uma avaliação, que aí a gente vai conversar pessoalmente. Tá bom? Tá bom, mas o seu nome está na lista, valeu? Isso, boa noite. Boa noite, obrigada. 3318 9307 é o telefone da nova mensagem. Tá? A Marina Cis diz que a internet dela não está pegando, mudou de empresa e continua ruim. Que pena, né, Marina Cis? É, às vezes, eu sofro também. 3318 9307 Olha quem está aqui conosco. A Silvana Mendes e o Oséias Mendes, lá de Fortaleza. Eu passei com eles lá, momentos maravilhosos. Vamos lá. Alô, boa noite. Boa noite, professor. Com quem eu falo? Miria. Oi, Miria, tudo bem? A Miri que já ligou aqui, né? A família está para trabalhar. Isso, o que eu posso lhe ajudar, Miria? Eu queria, eu queria, eu queria falar, 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 mas eu esqueci, eu queria falar, eu queria falar, eu queria falar, a tintura que eu uso, manda fazer na farmácia, a tintura mista. Eu faço as minhas lá na Criarte Farma, lá na Criarte Farma do Santa Rosália. Olha só, a tintura é de ginkgo biloba, centela asiática e açafrão. Mistura, ela sabe lá, sabe a fórmula, aí toma 30 gotas no meio copo de água, três vezes ao dia. E tem um outro produto que eu indico lá no consultório, Miria, que é o Kenyan. O Kenyan é fantástico para circulação da cabeça. Kenyan. Tá bom? Nada, nada, é um suplemento, dou até para criança. um suplemento para a massa? Não, tem que ligar lá no consultório e falar com a secretária, isso aí. Tá bom? Tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite. Tchau. 3318-9307. Mais dois minutos para você ligar e eu vou entrar no assunto da noite. 3318-9307. Arcelia Moreira. Buena noite, professor. Alegria de poder escutá-lo de Buenos Aires. Que maravilha. Jussara Gapsky, Letícia Rocha, Cecília Jurek, Cânia, Rosa Dias, Clóvis Antequeiras. Vamos lá? Alô, boa noite. Com quem eu falo? Maria, Maria, Maria do... Tá bem, então, Maria, irmã da Maria Alice. E, Maria, você já ligou aqui antes? Não, não sei. É, da onde que você liga? Ah, Votorantim. E o que que eu posso lhe ajudar, Maria? Maria? Ah, então, o nome da Célia. É tudo Maria, é? Quantas Marias? Quantas Marias? São cinco Marias. Olha, então, a Maria Célia, beleza. Tá bom. Tá bom, olha só, acabamos de colocar Maria Célia. Valeu? E você já ouviu o programa antes? Já, já ouviu o programa antes? Ó, marca aí, segunda, terça e quinta, tá sempre conosco aqui. Terça e quinta. Tá bom, minha amiga? Valeu, Deus abençoe, boa noite. Ivete Pérez, quem mais aqui? Mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com o Márcio Brito. Márcio Brito, já é da casa, tudo bem, Márcio? Tudo bem, graças a Deus. O que que eu posso lhe ajudar hoje? Poderia colocar o nome da minha mãe, porque é Viva Brito. A Diva, né? A Diva Brito, isso mesmo. era só isso, Márcio? Valeu, uma boa noite. O Clóvis, o Clóvis diz que tem kefir para a doação, né? Aí depois, se alguém precisar, pede pra mim que eu dou o telefone do Clóvis em particular, beleza? Bom, gente, vamos entrar no assunto da noite. olha, olha o assunto de hoje é quente. Nas entrelinhas, eu já falei algumas vezes sobre esse assunto, mas hoje eu quero falar mais diretamente. A mãe de todas as doenças, querido ouvinte, você já parou pra pensar qual seria a mãe de todas as doenças? Hum? É isso mesmo. Qual seria, por exemplo, a mãe da dor de cabeça? Agora alguém falou que estava lá morrendo de dor de cabeça em casa. qual é a mãe da enxaqueca? Você sofre de dores de cabeça com frequência? Ou você já tem o diagnóstico? Não, professor, a minha é diagnosticado em enxaqueca. O médico já falou. E se você descobrisse qual seria a mãe das dores de cabeça? O que que você ia fazer com ela, com a mãe da dor de cabeça? E qual seria a mãe das tonturas? Se alguém perguntou pra nós, como é que é? Zumbido no ouvido, né? Labirintite, tontura? Qual é a mãe da tontura? A mãe desse mal estar na cabeça? Gente, tal de zumbido não mata, mas enche o saco. E eu já atendi gente que diz que estava pensando até em suicídio de tanto zumbido na cabeça. E eu tenho logrado muito resultado em tratar o zumbido no ouvido. É complicado, mas eu tenho tido sucesso. Você já ouviu alguém se queixar que sente esse barulho infernal nos ouvidos dia e noite? Diz que é algo desesperador. Eu nunca tive isso. Também sou um menino, né? O operador de som aqui fez uma carinha pro meu lado. e se você descobrisse qual é a mãe de uma pele feia, cheia de manchas, de cravos, de espinhas do rosto, se você descobrisse qual é a mãe desses problemas? E você sabe qual é a mãe do reumatismo? Das dores pelo corpo, da artrite, da artrose? Você gostaria de saber qual é a mãe de todo este sofrimento que te trava, que te imobiliza, que não te permite ter uma vida com qualidade de vida? Você conhece alguém que vive com dor aqui, dor ali? Dor na junta, dor na coluna, dor nos ombros, dor de cotovelo, dor nos tendões do braço, dores dos pés, você conhece alguém assim? E você já imaginou qual seria a mãe da hipertensão arterial, da pressão alta? A mãe do AVC, do infarto, do derrame cerebral, do infarto do coração? Agora, e se você descobrisse a mãe do câncer? eu fiquei tão feliz nessa viagem, eu encontrei algumas pessoas em remissão total de câncer, graças a Deus e ao uso dos produtos naturais. de câncer, eu viajei com alguém no avião contando experiência fantástica de remissão do câncer. Lá em Salvador, eu vi outras histórias de remissão do câncer, de todos os tipos de câncer. Imagina descobrir a mãe. agora, e se eu te revelasse que eu sei qual é a mãe de cada uma dessas doenças que eu mencionei aqui nessa noite? Eu sei qual é a mãe dessas doenças e de muitas outras, incluindo a mãe do cansaço. Você vive cansado? a mãe da falta de energia. Você conhece alguém que tem falta de energia? Eu sei qual é a mãe dela. Você conhece alguém que sofra de depressão? Eu vou te dizer nessa noite a mãe da depressão. Você conhece alguém que toma remédio para depressão? ou para alguma dessas outras doenças que eu citei aqui? Dor de cabeça, sinusite, eu não falei, rinite, reumatismo, dor na coluna, dor aqui, dor ali. E agora, e se eu te fizer uma revelação bombástica agora? olha só, todas essas doenças que eu me referi essa noite, se eu disser que todas elas são filhas de uma mesma mãe, hein? Então, se prepare aí que eu vou te contar. eu vou revelar a você agora quem é a mãe de quase todas as doenças. Ah, e já vou te adiantar, todas essas doenças são filhas de uma mãe super poderosa, sabe? Aquela mãe poderosa, você diz que é a tua, né? mas essa mãe é poderosa. E eu escrevo o nome dessa mãe nas minhas fichas de iridologia com uma abreviação de três letras. Três letras. C, C de casa, ponto. I de igreja, ponto. Novamente, C de casa. C, I, C, SIC. O que é isso? Você sabe o que é isso? Constipação intestinal crônica. Também poderíamos chamar de prisão de ventre. Não é prisão de vento. Lá no Rio Grande do Sul, na minha tela, tem gente que fala que sofre de prisão de vento, se referindo aos gases. Não, gases não é prisão de vento, é soltura de vento. Prisão de ventre, meu amigo, minha amiga, que me ouve pela primeira vez nessa noite. é a dificuldade de evacuar os intestinos, de fazer cocô. Você não imagina a gravidade desta situação, desse problema? Quantas vezes você acha que devemos fazer cocô no dia? Quantas vezes você acha que devemos ir ao banheiro fazer cocô e evacuar o intestino por dia? A medicina e as ciências da saúde, por exemplo, eu sou nutricionista, na faculdade nos ensinaram que uma vez por dia está bom, está ótimo. Ah, uma vez a cada dois dias, está bom. Até uma vez a cada três dias, sem dor, sem sangramento, ah, é normal. Que horror, gente. Deixar o lixo parado dentro de você por três dias, isso é um absurdo. dizer que é normal isso. O ideal é evacuar o intestino tantas vezes quantas se come. Comeu três refeições substanciais, um bom café da manhã, um bom almoço e um bom jantar. Deveria ir ao banheiro evacuar três vezes por dia, no mínimo, no mínimo duas vezes. Me dá um feedback, me escreva rapidinho aí na live, me escreva no WhatsApp quantas vezes você vai ao banheiro por dia para fazer cocô. Você toma remédio para ir ao banheiro chá de cena almeida prado 46 lactopurga você não imagina o mal que isso lhe pode causar. eu quero te falar sobre as causas desse terrível mal e eu vou te ajudar a resolver esse problema. As quatro grandes causas da constipação intestinal crônica do intestino preso são primeiro lugar alimentos sem fibras pão branco bolos e bolachas feitos de farinha branca massas pizzas e tudo que for feito de farinha branca. Sabe eu estava lá na Bahia em Salvador num resort com muita oferta de trigo na minha frente massas feito na hora pizza de manhã meio dia de noite croissant pães bolos bolachas graças a Deus estou numa outra dimensão isso já fez parte da minha vida faz quase quatro anos que eu não como trigo leite é terrível principalmente o queijo é terrível para prender e para sujar teus intestinos também a carne os derivados de carne observe na natureza a dificuldade que os animais que comem carne tem para fazer cocô o tigre o leão o cachorro o gato come carne o cachorro quando quer fazer cocô se vira para um lado e para o outro e vai e não acha jeito e ele levanta a perninha que chega a tremer e sai um cocôzinho espremido compacto fétido agora o boi o cavalo o jumento o elefante que come pasto come milho come vegetais cheio de fibra os animais vegetarianos que facilidade eles têm para fazer cocô estão andando e e defecando então a primeira causa falta de fibras a segunda grande causa meu amigo falta de água água não vale outros líquidos água não é café não é chá não é suco muito menos refrigerante lá na minha terra eles tentam me ganhar não posso eixo marrão e eu ainda coloco umas ervas ali junto fica né água água 40 ml de água por quilo de peso ao dia querido ouvinte quanto de água você toma por dia você costuma medir ah eu estou medindo hoje eu tomei pouca água passei correndo muito estou completando agora com a garrafinha aqui da água de Ibirá 3 litros de 250 ml de água mas foi pouco eu tinha que ter tomado mais e eu tomo da melhor eu estava com saudade lá na Bahia não tinha água de Ibirá será que a Cecel está me ouvindo ô Cecel o pessoal lá do do Nordeste professor você fala tanto nessa água de Ibirá onde é que tem professor como é que a gente faz para conseguir será que a gente não consegue uma franquia eles disseram para trazer essa água aqui para o Nordeste graças a Deus em Sorocaba nós temos acesso fácil a água de Ibirá através da distribuidora São Romano sabe eles têm duas lojas maravilhosas eles se fornecem eles se entregam em casa uma água uma água que leva cuidados como se fosse remédio no transporte lá de Ibirá a quase a quase 450 quilômetros eles trazem essa água com todo cuidado caminhão fechado à noite na maioria das vezes aqui eles distribuem num sistema sem expor essa água a claridade a oxidação e uma água fresquinha novinha geralmente eles buscam todas as semanas por isso que eu divulgo a água de Ibirá alcalina São Romano porque é uma água cuidada como se fosse remédio ela é destinada para ser uma água funcional você já ouviu falar que existe o alimento funcional pois existe também a água funcional a de Ibirá é funcional até porque ela tem uma coisa que nenhuma outra água comum aí tem que é o vanádio entre na internet e pesquise as funções do vanádio no nosso corpo aí você vai querer tomar água de Ibirá São Romano porque ela é vanádica você vai ver a diferença na sua saúde antes de continuar vou passar o telefone da água de Ibirá para você aqui Sorocaba 30 33 15 25 se você liga de fora você vai descartar 0 operadora 15 30 33 15 25 deu para anotar 30 33 15 25 esses dias me pediram aí para mim o whatsapp semana passada me pediram e eu não tenho anotado mas eu lembrei de tanto falar aqui nos programas 15 9 9 9 1 25 40 02 15 9 9 1 25 40 02 lembrei alguém lá de salto de Ipirapora e aí eu dei o telefone e dei o whatsapp se informe com eles lá o povo daqui é convidado a visitar as lojas lá na professor Luiz de Campos pertinho do zoológico ali 137 está pintado num muro bem grande água de Ibirá fácil de achar e na descida da rodoviária ali na Washington Luiz 660 Washington Luiz não na Juscelino Kubitschek 660 né bem pertinho da rodoviária o povo de Capão Bonito a cidade que me ouve nessa hora lá consegue com o seu Osvaldo o homem do caldo de cana 9 anote o telefone lá de Capão Bonito 9 9719 6300 9 9719 6300 esta água vai fazer muito xixi vai limpar o corpo junto com a fibra e aí entra agora a terceira causa do intestino preso falta de clorofila pigmento verde a fibra cutuca o intestino estimula a água lava e a clorofila que é o pigmento verde dos vegetais desodoriza o teu intestino tira o mau odor das fezes dos gases né e não deixa essas toxinas dos gases intestinais ir pro sangue te envenenar causando todas essas doenças que eu já falei e a quarta causa do intestino preso é o freio de mão puxado o que que é isso você conhece pessoas que andam com o freio de mão puxada puxado são aquelas pessoas assim ó travadas bloqueadas cuja energia nervosa é toda centrípeta é pra dentro é como se elas dissessem daqui não sai nada nem cocô pessoa que que é muito sabe fechada não se abre pessoas muito tímida quando viajo não consegue ir ao banheiro fora de casa que bobagem ai eu não sento em qualquer lugar cuida cuida tanto com a higiene externa e lá dentro está o que o lixo parado vamos lá qual é a solução professor remover cada uma dessas quatro causas comer alimento com fibra com bagaço nada de tomar suco vamos comer fruta comer cereais comer bagaço de fruta de verdura tomar bastante água durante o dia longe das refeições a melhor água a água de ibirá os que tem acesso longe das refeições comer alimento com muito verde concentrado de clorofila fazer alguma terapia que ajude a soltar o freio de mão aprender a se soltar aprender a dar gargalhada aprender a se tiver que gritar gritar chutar o balde bota pra fora não fica segurando nada engasgado nada no pescoço e a atividade física ajuda pra combater a constipação é isso aí agora a consequência da constipação ah professor agora agora eu já tô assim então vou te dar agora pra encerrar essa parte algumas dicas simples ó cloreto de magnésio faz milagre desenfez a pessoa 33 gramas por um litro de água coloque na geladeira vasilhame de vidro não no plástico né e toma 50 ml em jejum 50 ml ao deitar por meses a fio quando acaba um faz outro psílium ó psílium bem baratinho psílium uma fibra tá não não em cápsula a granel uma colher de sopa duas vezes ao dia com bastante água em cápsula não funciona clorela a maior fonte de clorofila do mundo eu indico clorela há 30 anos bastante água experimente por três meses e a tua vida será uma antes e outra depois desse programa e agora assim ó pra fechar com chave de ouro Fiber N Plus se escreve Fiber Fiber N Plus vem em sachês é prático pra você carregar dois sachês por dia um pela manhã e outro à tarde e também A O E 50 ml em jejum 50 ml ao deitar muitas vezes quando eu examino a íris de um paciente de um interagente é a primeira coisa que salta à vista é a condição intestinal agora claro às vezes pode aparecer outros problemas através do exame da íris às vezes é um problema mecânico cada caso é um caso às vezes o olho revela coisa que você nem sequer se deu conta nem sentiu ainda e a gente pelo nosso trabalho consegue através da íris chegar antes isto é verdadeira prevenção então se você quiser uma avaliação completa marque o telefone lá do consultório liga lá no consultório marque um horário pra você fazer uma avaliação completa 33 26 17 47 33 26 17 47 é o telefone do consultório eu agora vou hidratar as minhas cordas vocais com água de mirá uma música rapidinho e eu volto pra responder as tuas perguntas compartilhe essa live e divulgue para os seus amigos que eu já volto para os seus amigos que eu já volto Amém. 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 Olá, estamos de volta com o programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha, aqui pela novamensagem.com.br. Vamos às muitas mensagens. A Maria Conceição de Itapetininga, que há poucos dias deu a notícia que estava grávida, está preocupada porque teve um pequeno sangramento, diz ela, foi, fez exame, disse que o bebê está com dois meses e pouquinho, e aí o médico passou alguma coisa para ela não abortar. Estamos torcendo por você, Maria Conceição. Tem um produto, Maria Conceição, que você deveria tomar agora na gravidez, toda a tua gravidez, e depois, quando nasceu o bebê, na lactação, muito importante, chamado Nova Kids. Nova Kids, tá? Você deve usar a colher medida que vem dentro, duas a três colheres medida por dia, beleza? Vamos aqui torcer para que não aconteça nada sério, beleza? Olha só. Boa noite, professor. Gostaria de saber o que é bom para rinite, que pode ser manipulado. Sei que eram três, mas não lembro. Ah, então, aquelas plantas. É malva, hiperroxo, malva, hiperroxo e petazites, petazites híbridos. É a tintura que eu falei em programas anteriores. Está ouvindo pelo aplicativo. Coloca o nome de Suzana. Boa noite, professor. É a Giovanna de Votorantim. Ótimo programa. Toda a família na escuta. Boa noite, professor. Põe o nome do meu pai no sorteio. É Pedro. É a Stephanie que coloca, né? Quem mais? Boa noite, professor. Aqui é a Valdirene. O que tomar para dor lombar? Coloca o nome da minha mãe, Isilda. Por favor, um abraço aos ouvintes. Dor lombar, o cloreto de magnésio. E se associar o Magnus com o Power Maker. Adeus para essa dor. Boa noite, professor. Terezinha de Sorocaba. Professor, é verdade que a água de Ibirá é muito salgada? Ai, 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 que besteira. É aquela história do sódio. Eu já expliquei centésimas vezes aqui. Que é a pura besteira. Pode tomar, Terezinha. Sem medo nenhum. O sódio do alimento não é o cloreto de sódio, o sal. Quem fala isso não sabe o que fala. Professor, constipação é a mesma coisa que prisão de ventre? Claro. Quem mais aqui conosco? Oi, professor. Tudo bem? José Alves Ribeiro, no trabalho de vigia à noite. Vizinho ali do meu consultório. Vizinho do meu consultório. Que maravilha. Boa noite. Coloca o nome da Sônia no sorteio. Ficou longe para mim. O escritório era tão pertinho. Quero ir pegar meu suplemento que está no fim. Boa sorte. A dona Adir. Ô, dona Adir. A senhora está precisando caminhar, dona Adir. Caminha mais duas quadras, três. Que isso? Bem pertinho, né? Quem mais aqui? Aparecida. Apenas aparecida. Coloca o nome no sorteio. Mandaram mensagem de voz. Não posso ouvir. Boa noite, professor. Tomei a vacina da gripe há uns 20 dias. Começou a doer o ombro. O que devo fazer? Ismael. Ismael. Tome vitamina C de mil miligramas. Pelo mínimo umas três vezes ao dia. O Jonas, de novo. Meu amigo está tomando valeriano. O senhor conhece? Para a ansiedade, claro. É bom. É bom. É sonífero. Tá? Boa noite, professor. Sempre em sintonia. Eu sou Aldir. Não é a dona Adir. É Aldir. Quais os benefícios do açúcar de coco? Diabete pode consumir? Ele é um açúcar melhor do que o outro, mas não aconselho consumir açúcar. Para que consumir açúcar? Tem que consumir a fruta ao natural. Ok? Boa noite, doutor. O senhor poderia me dizer o que é bom para psoríase? Pois eu tenho. Faz muito tempo e não sei o que fazer. O senhor indica. Me chamo André. Me coloca no sorteio. Moro na Vila Nova de Votorantim. Show o seu programa. Ô, André, obrigado pela sintonia. Tem que corrigir o grilo, André. André. O grilo. O choque emocional que você teve. E depois do choque emocional, desandou a psoríase. Não é mesmo? Lembra? Alguma coisa que aconteceu um pouquinho antes? Depois, você vai tomar vitamina D. D de dado. Vitamina D3. 15 mil unidades por dia. Junto com. One per mil. One per mil. Mais Omniplus. One per mil. Omniplus. Fantástico. Mas precisaria passar numa avaliação ideal, né? Boa noite, professora Edomar. Põe o meu nome no sorteio. Flávio, esposo da Claudineia. Boa noite, professora Edomar. Sou o Edivaldo de Sorocaba. Por favor, coloca Ana Carolina. Ana Carolina, com K. Não perca o seu programa. Quem mais? Oi, doutor. Coloca o nome do meu marido, José Angelini Neto. É só um, né? E a Vera, só um. Não pode colocar dois. É só um por programa. Boa noite. Sou Souza Oliveira, juntamente. Sou a Suzy Oliveira, juntamente com meu esposo, Ivan Luiz. Estou ligada no programa. Gostarei de receber o número do rapaz que vai doar o kefir. Estamos na escuta. Depois, me cutuca que eu te mando depois, Suzy. Aqui o pessoal respondendo que o intestino funciona uma vez, duas vezes. Oi, professora Edomar. Sou a Rose Bolete. Vou ao banheiro quantas vezes me dispuser. E tiver tempo. Às vezes até quatro. Por favor, coloque o nome no sorteio. Rose Bolete. Eu sofro disso. Tomo chá de sene. O que fazer? Não recomendo, Suzy. Acabei de falar agora. O psílio, o cloreto, o aué, o Fiber N Plus. Boa noite, professor. Eu tinha dificuldade com o intestino. Aí usei farelo de aveia e tomo água, no mínimo dois litros. E resolvi o meu caso. Gostaria que colocasse a esposa Márcia Assaf. Márcia Assaf. Rapidinho. Boa noite, Edomar. Tudo bom? Hoje gostaria de pedir e colocar o nome de Valéria no sorteio. Valéria no sorteio. Tá? Olá, professor. Gostaria que indicasse remédio para cólica menstrual. Sinto muita dor. Lá do 34. É de Minas, né? Óleo de prímula. Duas cápsulas, três vezes ao dia. Um chá de orégano. Junto com salsa e FEM. FEM. Fantástico para cólica menstrual. Boa noite, professor. É verdade que abóbora menina antes das refeições com água para baixar o colesterol. Ajuda, Jaqueline. Ajuda. Tá? Quem mais? Rapidinho. Só para terminar o programa. Está terminando. Boa noite, quero colocar o nome da minha prima, Cleide Cirino. Já colocamos a Cleide. Flávia Carriel Lourenço. Flávia Carriel Lourenço. Olá, doutor, o Tiago, filho do Osvaldo. O senhor põe o meu nome, Tiago Miranda da Cruz. Claro. Cloreto ajuda na circulação? Claro que ajuda, Tiago. Coloca o nome do filho do seu Osvaldo aí. Beleza? Quem mais? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Aqui no antigo WhatsApp. No WhatsApp. Poderia me informar se tem curso de homeopatia? Não, eu não tenho curso de homeopatia aqui. Professor, o cloreto de magnésio regulou meu intestino. Eu evacuo três vezes por dia. Emagreci 13 quilos. Mais de um ano sem carne. Muitos vegetais. É a Stephanie de Iperó. Oh, maravilha. E para terminar, vamos lá. As últimas mensagens da live. As últimas mensagens da live. Cecel. Pois é, professor. Eu sofro muito com a falta da água de mirar. Mas nesse final de semana eu estava em Caldas do Jorro. Será que isso é na Bahia? E com uma fonte de águas termais com pH 8,9. Riquíssimo em vários minerais. Inclusive o vanádio. Bebendo direto da fonte. Que maravilha. Maria Aparecida sofrendo com o problema de intestino. Te dei a dica hoje, Maria Aparecida. Liliane Rodrigues. Nete Brandão. Nete Brandão. Tive a graça de conhecer a Nete. Assim como já falei da Lenice no início do programa. Conheci a Nete. E hoje eu não vi o nome aqui da Alde. A Deildi de São Paulo. A Deildi viajou comigo sentado no mesmo banco. Diz que me escuta direto também. Adriana Marisol. Aqui eu me acompanhando. Cecel, você sabe quem que é a Adriana Marisol? É. Um beijo, amor. Beijo para a Priscila, para a Gabriele, para a Drímen. Estão tudo lá em casa me acompanhando. A Lili Reis. A Daiane Reis. Alcides Dias. A Maria Bethânia escreveu. A Margarete Waltrich. A Kênia Oliveira. Dani Martins. Espetáculo de programa. Obrigado por nos presentear com sua sabedoria e disposição. Deus abençoe o senhor e toda a família. Grande abraço. Salete Soares. Paula Guerte. Roque Rodrigues. Edmilson, lá de Rio Grande do Norte. Encontrei gente do Rio Grande do Norte, em Salvador, Edmilson. Fernanda Pena. Flávia Carrel, já colocamos o nome. A Cecel manda um beijo para a Adriana. Gente, que maravilha. Acabou. Acabou. E agora é a hora do sorteio. Não é mesmo? É a hora do sorteio. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Só pegar aqui o aplicativo. Mostrei para o pessoal que estava comigo lá. Olha como é que eu faço o sorteio. Não tem chuchu, não. É sorteio mesmo. Tá? Então, vamos lá. Tchan, 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 tchan. Tchan. Treze. Treze. A diva. Mãe do Márcio Brito. Vamos lá. Mais um nome rapidinho. Vinte e dois. Dois patinhos. José Angeline. José Angeline. José Angeline. Beleza, gente? Não foi agora, Cleide. Ela colocou aqui na live. Vou ganhar. Vou ganhar. José Angeline e Diva Brito precisam ligar amanhã. Trinta e três, vinte e seis, dezessete, quatro, sete. Novo endereço do consultório. Rua Piauí, número 50. Bem pertinho de onde era antes. Por hoje era só. Quinta-feira tem mais. Boa noite a todos. Boa noite a todos.